E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Notável Pepe e mais um vídeo de tutorial. Vamos lá, o que a gente vai fazer nesse tutorial? Eu vou ensinar vocês como se reduz o tamanho de um vídeo que você gravou, sem perder muita qualidade, tá? Usando o Movie Maker, que é o editor de vídeos mais fácil, mais leve, mais prático, mais gratuito, enfim. Ele não é o melhor editor de vídeo que existe no planeta, tá? Mas o fato dele ser gratuito, ele vem no pacote do Windows, quem usa o Windows aí vai ter, ou pode baixá-lo gratuitamente, o fato dele ser gratuito, transforma ele numa poderosa ferramenta, que mexe com o vídeo, tá? E é o seguinte, eu acabei de fazer uma gameplay com um inscrito nosso aqui, eu joguei uma partida de LOL com ele, né? Então eu tenho aqui um arquivo que veio do OBS, né? Que eu gravei de 441 MB, eu não sei se vocês conseguem ver aí, tá em formato MP4, 441 MB, que também não é muito grande assim, mas dá pra transformar ele num arquivo menor, tá? Então, você abre o seu Movie Maker, tá? Ele tem essa carinha mais ou menos, meio padrão, não sei a versão do Movie Maker que vocês têm, mas essa é a cara padrão do Movie Maker, né? Você vem aqui em adicionar vídeos e fotos, eu vou escolher aqui o caminho onde está o último, esse último arquivo que eu fiz, que eu joguei com o inscrito, o Brian O'Connor, eu não sei se ele está vendo, mas se ele estiver vendo esse vídeo também, um grande abraço pra ele, eu gravei, deu um arquivo de 441 MB, eu vou colocar ele aqui no Movie Maker, tá? Então, ele já fica aqui na linha do tempo, o vídeo inteiro fica aqui, e a minha carinha feia aqui, rodando o vídeo todo, pode ver que está tudo aqui, beleza? Esse é o arquivo, se vocês quiserem editá-lo, dá pra você fazer várias coisas com ele, colocar título, música, enfim, eu não vou fazer nada aqui, eu só estou fazendo esse tutorial pra mostrar pra vocês como é que você diminui o tamanho de um arquivo no Movie Maker, um arquivo de vídeo no Movie Maker, né? Porque às vezes você fez um vídeo no After Effects, ou no... no... em qualquer outro, no Sony Vegas, no Final Cut, e deu mais de 1 GB, por exemplo, de vídeo, isso acontece, e não é muito difícil de acontecer, pra quem mexe com vídeo, isso acontece bastante, e... às vezes sua conexão da internet não é muito boa, o upload não é legal, a hora que você vai subir pro YouTube, demora muito tempo, e às vezes pode cair, e você perde tudo que você fez, enfim, é sempre legal diminuir o tamanho do arquivo sem perder qualidade, né? Meu, você jogou o arquivo aqui no Movie Maker, você vem direto aqui, ó, salvar filme, salvar filme, você pode fazer a configuração personalizada. Então, o que a gente vai fazer? A configuração, eu vou chamar para, sei lá, para o computador, nome, eu vou chamar config notável pep, beleza? largura, vamos fazer, ó, vamos fazer um 800 por 600, o que vocês acham? 800 por 600, e colocar uma taxa de bits, de, 2000, KBPS, uma taxa de quadros, pode deixar 30, não tem problema, vamos deixar, sei lá, 28, só para diminuir um pouquinho, né? E o formato de áudio, vamos deixar esse daqui mesmo, 192, que está legal. Aqui, ó, tamanho estimado do arquivo, 15,68 MB por minuto de vídeo, ainda está alto, tá? São quase 28 minutos de vídeo, ainda está alto. Então, vamos fazer assim, ó, 15 quadros por segundo, não alterou nada, vamos deixar 28. A taxa de bit, vamos descer para 800, para 600, pronto. Descer mais ainda, vamos colocar 500, ó, pronto, 4,95 MB por minuto de vídeo. É, aí está ficando bom. Eu posso colocar até menos, 400, ó. Vamos deixar 400, 4,23 MB por minuto de vídeo, vamos salvar isso aqui, vamos ver o que vai dar. É, arquivo de configuração, vou salvar aqui mesmo, você salva aqui, ó, nessa pastinha, pastinha, lembrando que é configuração notável PEP, tá? Vem aqui no salvar filme, configuração notável PEP, já entrou aqui, vamos fazer, este bagulho, ó. vamos deixar como MP4 mesmo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, é, tutorial, redução, tamanho, beleza? Mandar salvar, é para ele ser, um pouco mais ligeiro, é, agora, agora ele vai que vai. não vai tão bem quanto eu achei que tava indo, né? Mas, enfim, talvez eu precise dar uma editada aqui. Enquanto vocês esperam, por que que vocês não se inscrevem no meu canal, né? que é aqui, o notável PEP, de minha parte, eu garanto que estaremos sempre realizando esses incríveis tutoriais para facilitar a sua vida informatizada, né? Eu vou estar sempre tentando fazer o máximo para ajudar vocês no que for preciso, e naquilo que não for preciso, também, de repente, posso ajudar. Tá? Eu vou dar uma cortada nesse vídeo aqui, porque até renderizar vai um tempo, e senão vocês vão ficar enfadonhados. Até daqui a pouco, pessoal. Já tá finalizando o arquivo. Beleza. Agora a gente, aí abre essa janela aqui, que você pode reproduzir o arquivo que você fez, ou abrir a pasta. Eu vou abrir a pasta para mostrar para vocês o tamanho que ficou. Tá? Você vem aqui em propriedades. Olha lá. Em MP4, ficou com 120 MB. Então, quer dizer, eu reduzi de 441, com 114, não lembro, para 120 MB. Tá? sem perda de qualidade. Tá? Olha lá. Beleza. Deu certo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha. Se inscreve. E... Tamo junto. Falou? Notável Pepe aqui. Câmbio desligo. Tchau.